E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas Labella, professor de história do pré-ENEM RS 2022. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho escuro, mais curtinho, uso ele por lado, tenho uma barba castanha também escura, uso ela mais comprida, tenho um brinco na orelha direita, tatuagens nos braços, estou usando a camiseta magenta do pré-ENEM e aqui no cantinho a professora intérprete Lucimeia e depois a professora intérprete Suzana. E atrás de mim o quadro branco do estúdio da TVE. E hoje pessoal, na nossa aula 28, a gente vai falar sobre como terminou a ditadura militar no Brasil. Aproveito que o slide está ali para pedir para vocês me seguirem lá no Instagram, arroba proflucaslabella e mandar um abraço aí para minha curadora Andressa Domanski. Vamos lá então? Vamos para o nosso primeiro slide com informações, depois da capa. Como a ditadura militar terminou? Então a gente teve uma ditadura militar no Brasil entre 1964 e 1985. 21 anos de ditadura militar no Brasil. Esse regime, ele iniciou através de um golpe, não foi uma revolução. Então, por que não foi uma revolução? Porque a ditadura não transformou a sociedade e a vida, a forma de viver da maioria da população brasileira. Ela transformou de uma forma negativa, trouxe menos liberdade, perseguição, tortura. Então ela não trouxe uma melhoria. Algumas pessoas chamam, por exemplo, em 1930, quando Getúlio chega ao poder através de um golpe, chamam de Revolução de 30. O que se conquistou lá na Revolução de 30? O voto das mulheres, os direitos trabalhistas. Então, 1930 teve um golpe, mas também foi considerado revolução. 64 não trouxe mais direitos para a população brasileira, retirou. Então foi só um golpe mesmo. João Goulart tinha sido eleito de forma legítima. E ele era um presidente que ele pretendia fazer algumas reformas na economia e na sociedade brasileira. Como, por exemplo, a reforma agrária, que seria muito importante para que não tivesse terra sem ser produtiva no Brasil, para que a gente produzisse mais alimentos para a população. E se acusava o João Goulart de ser comunista, que tinha uma ameaça comunista no Brasil. E a gente viu na última aula que tudo isso era balela, era bobeira, era bobagem. João Goulart era um democrata e era reformista, ele não era nem um pouco comunista, nem socialista. Nada a ver, não tinha uma ameaça comunista no Brasil na época. Com a ditadura militar, com a tortura, a perseguição, a falta de liberdade, começou a se ter um movimento de luta armada contra essa opressão, contra a ditadura. E a gente não pode comparar a violência do Estado com a tentativa de resistência e a tentativa de reestabelecer a democracia, de obter novamente a liberdade, esses direitos. E a gente viu também que a luta armada, ela existiu um pouquinho entre 65 e 68, mas ela realmente vai começar a existir de forma mais presente, mais forte, por causa da opressão. 68 tem o AI-5, que é o ato institucional, o decreto, que tira de forma mais contundente as liberdades, que permite com que os DOPs façam torturas por meses com as pessoas. Então, é a partir daí que vai ter uma luta armada mais forte para tentar exatamente se opor à violência do Estado. E lembrando, o Estado tem muito dinheiro, tem muitas instituições, tinha muita gente servindo a ele, Então, o Estado tinha toda uma organização que não era usada para o bem-estar e para a proteção dos seus cidadãos. Pelo contrário, era usado para matar e torturar pessoas. Então, para a gente mostrar a desigualdade e a diferença dessas violências aí. O Exército Brasileiro, a gente precisa lembrar que ele tinha uma tradição golpista. Desde ali do início da República, do final do século XIX, tiveram vários golpes militares aí ao longo do século XX. Então, o Brasil tem uma democracia muito frágil, a gente não tem uma tradição democrática. Pelo contrário, infelizmente, o nosso país está marcado por uma tradição golpista e por esses movimentos autoritários do Exército, que não deveria fazer esse tipo de coisa. Não é democrático o Exército usar a força para impor os seus interesses. Então, a gente falou já que a ditadura praticou censura, tortura, limitou a liberdade, matou diversos cidadãos brasileiros. Isso já deveria bastar para a gente condenar ela. Muitos dos opositores da ditadura e gente que fazia protesto pacífico, que às vezes só escrevia uma música, um poema, um livro contra a ditadura, e essas pessoas já eram perseguidas, já muitas sofriam tortura, perderam amigos, familiares. Então, muitos, para sobreviver, fugiram do país, para não serem mortos. E a gente falou que vários políticos tiveram os direitos cassados. Então, como é que esse período terminou? Os militares tendo tanto poder, tanta força, tantas armas, como é que conseguiram, como é que a população civil conseguiu dar um fim a essa ditadura? Aqui, nesse slide, a gente traz imagens de propagandas nacionalistas da época. Então, a ditadura também tentava dizer que a única forma de defender o Brasil, de ser nacionalista de verdade, era apoiando a ditadura. E eles usavam essas propagandas bem agressivas mesmo. Ame o Brasil ou deixe-o. Dizendo, então, que quem não apoiava a ditadura tinha mais a que sair do país mesmo. E ninguém mais segura este país. Então, por um certo momento, teve ali um certo otimismo com a economia durante a ditadura militar, que a gente vai falar também o tal do milagre econômico, que não foi tão milagroso assim. Logo, logo, a gente fala melhor disso. Então, recapitular um pouco de quem foram os ditadores desse período. Na última aula, a gente já tinha falado do Castelo Branco, que foi o primeiro ditador ali, logo em 64. Depois, ele foi substituído pelo Costa e Silva, que foi o responsável por decretar o AI-5. Depois, vem Garrastazu Médici, esse senhor aqui. O Garrastazu Médici, gaúcho, foi considerado o ditador mais violento, que teve o pior momento de repressão, das torturas, das mortes. Depois dele, veio Geisel. E, depois do Geisel, o último ditador, aqui na ponta, o Figueiredo, o responsável, então, pela transição, o último ditador desse período. A gente vai falar também um pouco, ainda nessa lógica das campanhas nacionalistas, sobre João Saldanha e a Copa de 1970. O Brasil tinha um baita de um time, e ele era treinado, inicialmente, pelo João Saldanha. E o João Saldanha também era gaúcho, o ditador, na época, era o Médici. E dizem que o Médici queria que o João Saldanha, o Médici era gremista, e o ditador queria que o João Saldanha convocasse para a seleção um lateral do Grêmio. Dizem que o João Saldanha, quando os jornalistas perguntaram para ele, o ditador, na época, eles falaram ao presidente, que é que tu chame lá o lateral do Grêmio, tu não vai chamar. E o João Saldanha era meio desbocado, falava as coisas mesmo, e ele respondeu que o presidente escalasse o ministério, que quem escalava a seleção era ele. E, obviamente, o Médici não gostou muito disso, João Saldanha foi tirado, então, desse cargo de técnico da seleção brasileira. Daí, a Copa do México de 1970. A seleção brasileira não teve o João Saldanha, mas ele que formou esse time. E a seleção brasileira foi bem-sucedida, ganhou a Copa jogando um futebol maravilhoso. E isso foi usado pela ditadura militar como uma propaganda, para dizer, olha como tudo está bem, a seleção está bem, estamos ganhando. E o próprio futebol foi utilizado nessa época também como uma estratégia política pelo regime militar. E, às vezes, as pessoas dizem, o futebol é só uma bobagem. Não, o futebol reflete muitas questões da nossa sociedade. É muito interessante estudar a história e perceber essas ligações entre a política, a cultura, a sociedade e o futebol. E, falando de novo sobre a luta armada, aqui temos Carlos Lamarca, que era um militar que foi expulso das Forças Armadas e organizou a guerrilha do Araguaia, uma guerrilha que não era urbana, uma guerrilha que se escondia pelo sertão do país, pelas florestas. Foram também reprimidos, mortos, torturados. Aqui, presos políticos que foram trocados. Então, um pouco da ação da luta armada se dava também para libertar colegas que tinham sido presos, que estavam sendo torturados, para tentar conseguir que eles fossem soltos pelo regime. E algumas das ações realmente conseguiram libertar alguns presos políticos. Então, a luta armada foi importante para tentar diminuir a opressão, a repressão da ditadura, para tentar libertar algumas dessas pessoas que estavam sofrendo torturas de forma criminosa. Temos que lembrar que isso é violação gravíssima dos direitos humanos, torturar cidadãos indefesos. E esse tal de milagre econômico que teve na ditadura? Ali, no início dos anos 70, realmente teve um momento que a economia crescia. Mas como é que ela crescia? Alguns militares tinham uma preocupação de fazer grandes obras, hidrelétricas, rodovias. Foi quando se começou a fazer a Transamazônica. Então, essas obras eram importantes em termos de estrutura de energia, de transporte no Brasil. E elas fizeram a economia crescer e girar o dinheiro um pouco aqui dentro do país. Mas tudo isso foi feito com dinheiro emprestado pelo FMI. E esse dinheiro, então, esses empréstimos eram cobrados com juros. Então, a ditadura militar fez esse milagre econômico com um dinheiro que não tinha. Então, isso depois causou muita inflação e um crescimento enorme da dívida. Outra coisa que é importante a gente falar, gente. Crescimento econômico do país como um todo é importante, mas a gente precisa ver como esse crescimento se dá dentro do país. O que isso quer dizer? Durante a ditadura militar, os mais ricos ficaram ainda mais ricos, mas os mais pobres ficaram ainda mais pobres. Então, esse crescimento não foi para toda a população brasileira, foi só para alguns setores. Então, isso aumentou a desigualdade econômica, aumentou a concentração de renda, aumentou a pobreza, aumentou a exploração dos trabalhadores. Então, os trabalhadores foram mais explorados, trabalharam mais e receberam menos durante a ditadura militar. Então, a gente percebe que o golpe e a ditadura também serviram a interesses de grandes empresários e foram contra os interesses dos trabalhadores, que, em teoria, teriam seus interesses defendidos pelo presidente eleito democraticamente, por João Goulart. E a gente trouxe aqui uma imagem da Transamazônica, porque essa obra não foi terminada, e ainda hoje tem muitos caminhões que acabam atolando nessas partes da Transamazônica que ainda não foram asfaltadas. Então, pessoal, depois dessa questão... Ah, e lembrar que a Transamazônica e essas obras também causaram a remoção, a expulsão de muitos indígenas das suas terras. Então, ela também gera violência. A gente falou na última aula também dessas violências que os povos indígenas sofreram durante esse período. Falar dos desaparecidos. Então, a ditadura militar prendia, torturava, matava essas pessoas e não informava ninguém. Não dizia para a família, ó, o teu marido, o teu filho, o teu pai foi preso pela ditadura. As pessoas simplesmente desapareciam, eram mortas. E, para mim, essa é uma das partes mais absurdas, mais violentas. As pessoas não tinham o direito de enterrar os seus mortos, de se despedir da sua família. Então, como isso é grave, isso causava um sofrimento que as pessoas não podiam encerrar o seu luto. Na última aula, eu trouxe um romance, que era o K, do Bernardo Kuczynski, que ele consegue nos mostrar exatamente um pouquinho dessa dor, que é um pai que perde a sua filha e, no início, esse pai quer acreditar muito que a filha está viva. Depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos, ele percebe que a filha foi morta pela ditadura, só que ele continua tentando buscar o corpo dela para poder enterrar, para poder se despedir. E ele vai em tudo que é lugar que tem uma suspeita que sejam covas coletivas do período. E ele começa a perceber que os militares sabiam que ele estava buscando a filha e os militares, inclusive, davam dicas falsas, faziam com que alguns funcionários passassem informações falsas para ele não encontrar. E ele diz, eu sei que os militares estão brincando comigo, mas eu não posso deixar de ir lá e tentar ver se eu não encontro o corpo da minha filha. Então, é muito angustiante, só de falar eu fico arrepiado, fico indignado, triste, porque é um desrespeito absurdo. O próprio Estado, que deveria defender os cidadãos, não dá nem o direito que as pessoas possam enterrar os seus familiares e se despedir deles. Aqui temos uma foto de um protesto dos desaparecidos. Essa foto é no Brasil, já no século XXI. Então, as pessoas perderam seus familiares há 40, 50 anos, mas seguem com o seu luto, com a sua dor, e seguem tentando reivindicar justiça para os seus familiares. E eles não tiveram esse direito. E aqui temos, na Argentina, a Associação Madres de Plaza de Maio. São mães que perderam seus filhos, e essas mães, os filhos, eles geralmente tinham bebês. E o que aconteceu? Os militares na Argentina, na ditadura, matavam as pessoas, e alguns roubaram crianças, roubaram nenês e criaram como se fossem seus. E até hoje, essas madres, que na verdade são geralmente avós desses bebês que foram roubados, elas tentam até hoje encontrar essas crianças, os seus netos. e algumas vezes elas são bem-sucedidas e conseguem descobrir algumas dessas crianças. Então, mostrando que as ditaduras destruíram famílias e que as famílias sofrem, até hoje, as consequências dessa violência, desses absurdos. A ditadura destruiu famílias, torturou pessoas e, inclusive, sequestrou bebês, sequestrou crianças. Tudo isso é muito horrível. Não temos como defender esse tipo de coisa. E a anistia? O que é a anistia política? A anistia é o perdão. Então, teve ali os anos de chumbo, de maior repressão da ditadura, no final dos anos 60, no início dos anos 70. E a ditadura segue sofrendo muito protesto, muita revolta da população civil. A população não aprovava a ditadura e a sua violência. E daí, o que vai acontecer? Vai ter um movimento para perdoar os prisioneiros políticos. E que fossem todos perdoados. Que fossem soltos, fossem perdoados pelos seus crimes. E, em 79, vai sair a lei da anistia, depois de muito protesto das famílias. A gente vê aqui uma foto das famílias perguntando onde está Fernando, desaparecido, família de Antônio Marcos. Aqui, um outro desaparecido desde 1970. Imagina, as pessoas, 10 anos procurando seus familiares. E aqui, uma faixa dizendo, famílias dos mortos e desaparecidos. Lutando pelo perdão político. E aqui, um cartaz dessa campanha pela anistia. Não queremos liberdade pela metade. Anistia ampla, geral e irrestrita. Que fossem todos os presos políticos perdoados. O governo vai aproveitar, vai baixar uma lei da anistia para tentar acalmar a população, mas ele vai aproveitar e vai perdoar os militares pelos seus crimes. Então, os torturadores, os ditadores, não foram julgados no Brasil. E isso é extremamente grave. Eles saíram impunes. Cometeram diversos crimes contra os direitos humanos. Crimes atrozes. Mataram pessoas, torturaram de forma cruel pessoas indefesas. Mataram crianças. E ninguém foi preso. Ninguém foi julgado por isso. Então, isso também criou um legado, uma herança da ditadura de que essa violência parece que foi aceita. E isso é muito ruim para a nossa sociedade. Isso gera consequências na nossa política ainda hoje. E, por isso, foi criada, em 2011, a Comissão Nacional da Verdade. Foi exatamente uma tentativa de tentar estabelecer quem é que foi morto pela ditadura, quem é que era torturador. E a Comissão Nacional da Verdade, algumas pessoas achavam que ela precisava, inclusive, que ela não podia ser temporária. Ela durou ali três, quatro anos. Algumas pessoas acham que essa comissão tinha que ser permanente. E a comissão não conseguiu dar conta de tudo o que aconteceu. Então, algumas mortes foram reconhecidas, alguns documentos foram liberados, vários documentos da tortura, da época da ditadura, eram confidenciais, mas ainda teria muito trabalho para ser feito. E essa teve a Comissão Nacional, mas também nos estados tiveram comissões, então, de cada estado. Aqui temos o relatório final da Comissão da Verdade do Estado da Paraíba. E aqui temos historiadores fazendo uma audiência pública sobre a ditadura e a homossexualidade no Brasil. Então, a gente falou, a ditadura perseguiu muita gente, perseguiu gente que era identificada com a esquerda, perseguiu gente que nem era de esquerda, perseguiram indígenas, perseguiram homossexuais, LGBTQIA+. Então, a repressão da ditadura se estendeu para vários grupos e várias minorias. E a Comissão Nacional da Verdade ajudou um pouco a reconhecer ao estado dizer que realmente teve ditadura, teve tortura, mas os torturadores ainda assim não pagaram pelos seus crimes e muitos torturadores seguem anônimos, sem terem os seus nomes divulgados. E o que é muito injusto também, as pessoas ficam dizendo que a história vai julgar, essas pessoas vão pagar. Eu acho muito triste que os torturadores morreram, grande parte deles, no conforto do seu lar, sem serem julgados, sem serem expostos, tiveram conforto, tiveram uma vida boa até o fim, sendo que eles causaram a destruição e a morte de muitas famílias. Mostrando que, infelizmente, a história por si só não julga as pessoas, que a sociedade faça isso. E as diretas já? O que foi? Em 1979, então, tem a anistia, o regime militar começa, pouco a pouco, a perder a sua força, a não ter o apoio popular, a não ter legitimidade. Internacionalmente também, pegava muito mal a ditadura brasileira e o povo começa a fazer um movimento, vários protestos, olhem nas fotos como tinha muita gente. E ali à direita é uma foto em Porto Alegre, pedindo diretas já. O que eram as diretas? Eleições diretas para presidente, que o povo pudesse escolher seu próprio presidente. Foi um movimento muito importante, mas, infelizmente, a eleição de 1985, que marca o fim da ditadura militar, ainda foi uma eleição indireta. Então, não foi o povo que escolheu. Eles elegeram Tancredo Neves e Sarney. Tancredo acaba morrendo e o Sarney, o vice-presidente, assume. E eles vão ter que lidar exatamente com essa herança do falso milagre econômico de muitos empréstimos que geraram o quê? Uma inflação absurda. Então, as pessoas relatam que todo dia os produtos aumentavam o preço. Então, tinha funcionários no mercado que saíam etiquetando os produtos. E as pessoas tentavam sair correndo antes do cara aumentar os preços. E tem muita gente que vivenciou isso. Aqui uma foto do Sarney e das etiquetadoras, o pessoal aumentando o preço ali. Vocês imaginem, era uma inflação enorme, absurda. Aqui tem um gráfico que mostra que tinha inflação de mil por cento ao ano. Então, quer dizer o quê? que as coisas aumentavam o seu preço dez vezes em um ano. E isso foi parar lá no plano real, depois do Sarney. Teve o Itamar Franco, que foi eleito. Aliás, teve o Collor. O Collor foi eleito em 89. Ele confisca as poupanças das pessoas, acaba renunciando, quase sofre um impeachment. Também, quando o Collor confisca a poupança, o dinheiro das pessoas, isso é terrível. Tem pessoas que perdem o seu sustento, que entram na miséria, depois que ele sai, o vice dele assume o Itamar Franco e, para tentar conter a inflação, ele cria o plano real. E um dos maiores pensadores desse plano real vai ser o Fernando Henrique Cardoso. O plano real consegue conter a inflação. Olhem como a inflação era enorme, 2 mil por cento, 900 por cento ao ano, e depois do plano real, ela baixa para 22, para 9 por cento. fica uma inflação controlada. E isso leva o Fernando Henrique a ser eleito presidente, o sucesso do plano econômico dele. Quando o real é lançado, ele tem um valor real, ele substitui, tinha o cruzado, cruzeiro, novo cruzado, novo cruzeiro, várias moedas foram lançadas para tentar conter a inflação, e quando lançam o real, um real valia um dólar. Imaginem, coisa boa se ainda tivesse essa paridade do real e o dólar. Aqui uma questão do Enem 2016, então, batizado por Tancredo Neves de Nova República, o período que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a democracia, ainda não completou o seu quinto ano e já viveu dias de grande comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, que morre antes de assumir a presidência, seguiu pela euforia do plano cruzado, que era uma moeda que prometia que ia acabar com a inflação e não acabou, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da inflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras eleições diretas para presidente em 29 anos, que são as eleições de 89. O período descrito, a gente percebe que esse texto é lá de 89, o período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à conjuntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na... Será que foi a representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo? Antes tinha só dois partidos na ditadura, depois, com a abertura democrática, criam vários partidos, então o bipartidarismo não continua. Será que foi a detenção de lideranças populares por crimes de subversão? E não, isso é uma marca do período militar. Será que foi a presença de políticos com trajetórias no regime autoritário? E, infelizmente, a questão correta é a C. Porque o que aconteceu? Teve a abertura política, a redemocratização, que foi descrita aqui exatamente nesse parágrafo, mas, como os militares e os políticos da ditadura não foram julgados, eles continuam atuando na política brasileira, mesmo depois da redemocratização. Então, a resposta é presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. Esses políticos da ditadura seguiram no poder. Um exemplo é Paulo Maluf, que foi candidato, o candidato da ditadura militar na eleição indireta de 1985. E aqui, para encerrar nossa aula, pessoal, uma imagem da Constituição de 1989, considerada Constituição cidadã, uma Constituição que vai reestabelecer a democracia, vai enterrar a Constituição da ditadura e vai estabelecer, por exemplo, a importância dos direitos humanos, de respeitar os direitos civis, a cultura negra, a cultura indígena. Então, saudar a nossa Constituição democrática de 89. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e partiu passar. da aula de hoje.